Sabe galerinha voltamos aí com o detonado sai pro filter 1 beleza não esqueça de checar playlist do canal onde tem uns diversos aí detonado né detonamos o 3 detonamos o Dark Mirror e agora estamos detonando o 1 de repente aí deixa a sugestão que podemos detonar um jogo que você sugeriu aí certo deixa aquele like agora no início e vamos juntos sim estou bem Deus meu amigo pensé que te habían matado a 1 com dica benton que o metro é um señuelo a bomba principal está em outro sitio onde está rumor no se ve nada no vídeo na última imagem rumor se dirigía a nivel 1 e do e vapor o túnel principal bajo a calle las rampas se han derrumbado tendré que encontrar outra salida E aí olá vem fica por aí mesmo soltar isso é brincadeira nem brincar Fala, Leão Buscar explosivos ocultos Explosivo oculto, já até achei já aqui ó Caixinha aqui ó Explosivo C4 Cara, senão que eu te detono, seu otário Subir aqui Subir aqui Muito bem construído o cenário desse jogo aqui, cara Na moral Ah, eu não entendo os jogos hoje em dia, né O que que tem ali Fala, Leão Gabi, tenho imagens de zonas não destruídas do metro Rumer e seus homens vão por o túnel principal Mira o plano do metro, aonde leva Esta linha vai ao parque Washington Aham, e a Jenkins que envia seus homens ao parque E extrema as precauções E tu está ali Basicamente ele falou ali Perguntou pra ele onde é que o túnel levava Aí ela falou que levava ao parque Washington Aí seus homens escaparam por ali Ou escapangas ali A bomba está aqui Certo Saída aqui A feb, o agente da feb vai entrar Eu contém Contém aí Armas nuclear Armas biológicas Protegiu o cara Bloqueado Fala, Leão Leão, túnel bloqueado As tuberias do gás foram reventadas Cierra a chave do gás Corte, não sei o que, do gás Porra, aqui Tem que andar de lanterna Aí, ó Gás Pronto, fechamos aí A chave do gás Não vai passar aqui, não Esse jogo aqui, cara Você tem que prestar muita atenção Não só no inimigo Mas em todo Todo cenário, cara Sempre Sempre alguma coisa oculta Os caras já fazem isso justamente Pra travar o jogador, né Pra ele não zera rápido Fala, Leão Mensagem de Jenkins Os agentes estão no parque Os estão atacando Um dos terroristas Tinha um lança-chama O cara Nossa Mensagem não sei quem Os terroristas estão no parque Um deles está usando um lança-chama Vamos lá, então, né Filha da polícia, cara Olha Imaginar que o cara vinha assim Do nada ali Jogar A gente já sabe que havia um otário ali Babaca ali Vinha Vinha igual retardado ali, mano Aqui é assim, cara Fala, Leão Ah, já falou, já Vale Vem, babacão Vai sair dali, ó Vem Ai Ai, né, machão Isso não é só pra sacanear minha Bota o coração aí, ó Logan Eita, cara Localizada a Mara Aramofa No túnel Vou atrás dela Tá lá Galerinha, essa fase deu trabalho, hein Espero que tenham gostado E não esqueça de deixar aquele like Compartilhe com meus amigos aí Para ajudar no crescimento do canal Tamo junto, né Se também quiser bater um papo comigo Não esqueça de procurar Minhas redes sociais aí embaixo também Belezinha Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Vou ali e já volto Tchau E aí 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 Obrigado.